É treta, colegas, é treta! E mais uma treta envolvendo Deolane, né, gente? Deolane todo dia tá numa treta diferente. É uma loucura. Na verdade, a treta de hoje de Deolane, gente, é com a Simeone. A Simeone causa para um na internet. Já teve treta com a Juju Toddynho. Olha, um caos, mas dessa vez foi Deolane que começou a treta. Não foi a Simeone, não. Foi o seguinte, vou explicar pra vocês. A Deolane, ela foi no programa do Rodrigo Faro. É aquele quadro que eles falam o nome de várias pessoas. A Deolane tem que falar o que acha da pessoa. E aí ela tinha que dar uma plaquinha se condena ou não a pessoa, alguma coisa assim. E aí a Deolane condenou a Camila Simeone. E falou que, ah, ela reclamou que não tinha comida na festa da Deolane. Porque a Camila foi convidada pela Deolane pra ir na festa dela. Mas falou que não tinha comida, alguma coisa assim. Foi por isso que elas tretaram no passado. E aí, no final, gente, a Deolane botou uma placa de condenada na Camila. E falou, é, põe essa placa na cara dela pra ver se ela fica menos feia, né? Tipo, ofendeu a aparência da mulher. Eu já não acho legal quando ofende a aparência, gente. Não acho, bacana. Eu não gosto de ver duas mulheres, gente, falando assim, treta. Normal, gente. Se é mulher, se é homem, você tem treta. Ok, mas eu não gosto de ver uma mulher falando da aparência de outra mulher, sabe? Menosprezando, falando que é feia, que não é bonita. Isso eu já não gosto, gente. Não acho legal. E aí a Camila Simeone foi nos stories e rebateu a Deolane. Falou que, né, esse negócio realmente de rebaixar a mulher, falar de feiura, é muito complicado. Falou que a Deolane só aparece através de treta. E que ela quer ficar causando tretas e confusões pra realmente aparecer nos Instagrams de fofoca. Inclusive, ela fala, gente, muita gente concordou nos perfis de fofoca. Eu tava lendo os comentários, muita gente concordou. Ela fala, gente, que a Deolane tá caindo no conceito das pessoas. Porque as pessoas estão enxergando a arrogância da Deolane. Estão enxergando que ela não é aquela fada sensata que todo mundo achava. Então, ela fica arrumando confusão na internet pra ver se sai nos perfis de fofoca. E aí apareceu na mídia. Tudo isso é o que a Simeone fala. Eu vou deixar vocês com a Simeone. Ela faz um expose aí da Deolane. Ela responde a Deolane. E eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês estão do lado de quem? Deolane? Simeone? Ó, cadê Boninho nessas horas? Ô, Boninho, por que você não pôs o povo no Big Bode, Boninho? Imagina, gente. É isso que a gente tinha que ver no Big Bode. Conteúdo de qualidade. Aí sai a lista lá, que não é a lista verdadeira. A gente vai comentar no próximo vídeo. Mas é uma suposta lista. E algumas pessoas que... Depois a gente comenta, colegas. Esse tempo é pra outro vídeo. Fiquem com o Arthur. Estou aqui na minha casa, cuidando do meu filho, enquanto meu marido está viajando. Prendendo bandidos. Eis que me surge mais uma vez essa senhora, que eu nunca mais citei o nome dela, que eu nunca mais lembrei da existência dela. Sabe qual é o melhor de tudo? As pessoas me chamam de biscoiteira. Mas a biscoiteira está quieta aqui há dois meses, exatos dois meses e dez dias, desde que tivemos esse entretenimento, vamos falar assim. Nunca mais citei o nome desse ser. Esses programas que eu já participei muito, eles só citam nomes de pessoas se a gente autorizar. Então, foi autorizado por ela que perguntassem sobre a minha pessoa. Então, como que eu sou biscoiteira se do nada, Camila Simeone, aparece nada mais, nada menos, no programa de Rodrigo Faro. Nota-se que eu não sou tão biscoiteira assim. Nota-se, como dizem por aí, que eu não sou tão pé de chinelo assim. Senão, meu nome não estaria sendo citado lá. Meu amor, em resposta aí ao que você falou, não vou render muito. Porque tudo que eu tinha que te falar, eu já falei numa live, que inclusive está salva aqui no meu feed. Esse condenado que você colocou aí, segundo você, para eu não ficar tão feia. Meu amor, se tem uma coisa que você não pode me chamar nessa vida, é de feia, né? Outra coisa que eu vou ter que repetir. Eu, em momento algum, falei que na sua festa tinha divisão. Se tinha, se não tinha, se isso me incomodou ou não. Não estou preocupada com isso. Apesar de que foi notório que realmente tinha essa divisão. Mas você divide a sua festa do jeito que você quiser. Então, estou eu aqui, novamente, tendo que falar desse caso. Que para mim já estava esquecido, mas parece que a senhora aí não me esquece, né? Para quem não sabe da treta, para quem não viu, gente, a live sempre ficou salva aqui no meu feed. Está lá bonitinha, vocês vão ver o que eu falei. Realmente não tinha comida para o tanto de convidados que tinha na festa. A comida acabou muito rápido. Na hora que eu cheguei, já não tinha comida mais. Mas eu não vou ficar falando disso. Uma pessoa que fala irrelevante não merece nem resposta. Eu não vou perder meu tempo aqui plena, mãe, né? De família. Você falou aí que eu sou uma pessoa rodada. E você não foi me conhecer depois que o seu ex faleceu, não. Muito pelo contrário. Você já me conhecia muito antes, porque eu era amiga do Kevin. Não sei se você sabia disso, né? Também não importa. Mas você já me acompanhava há muito tempo antes desse episódio. Você se tornar a pessoa conhecida que você é hoje. Você não me conheceu, porque eu te marcava, não. Eu nem sabia da sua existência. Eu nunca tinha escutado falar de você, mas você já tinha escutado falar da Camila Simeone. De muito tempo. Você já me seguia de muito tempo. Suas irmãs me seguiam. Então, vocês continuam sendo pessoas que eu admiro, independente de qualquer coisa. Não tô aqui jogando confete pra você, só que a gente tem que ser justo, independente do que eu falei, de você não ter gostado, de a gente ter tido um atrito. Não muda, em partes, a admiração que eu tenho por você. Agora, uma coisa que eu vi, que pelo visto não mudou, é você me chamar de feia, você querer colocar uma plaquinha no meio do meu rosto, falando que vai me deixar menos feia. Meu amor, com esse tipo de pensamento, você não será nunca uma grande mulher. Não é à toa que cada dia que passa, né, você tem caído, mas ainda no conceito das pessoas. O que também não importa pra mim, não muda a minha vida em nada. Só que eu já passei pelo que você tá dando na mídia. Como eu disse lá atrás, na live que eu fiz, quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato. Quem começou a expor as coisas na internet foi eu. Geral, aprendeu isso comigo. Bem ou mal, quem começou foi eu. Então, não adianta você querer ficar atacando fisicamente uma mulher. Isso não é legal, isso não é bonito. Como você disse há dois meses atrás, numa live que você fez e não deixou salva, você me chamou de rodada. E eu esqueci de citar. Você me chamou de rodada, mulher de vários homens, coisa que eu nunca fui. E você falou que eu sou sem família, eu sou casada há cinco anos, tenho dois filhos maravilhosos. Mas ao mesmo tempo que você me chamou de rodada, você esqueceu. Quem fez cirurgia plástica pra apertar a perseguida foi você. Não fui eu. Então, quem é a pessoa rodada aqui? Fiquei com essa dúvida agora. No mais, meu amor, esquece a minha existência. Não toque no meu nome. Eu nem lembro que você existe. Não estou falando de você. Não é porque alguém me calou, nem porque você é a fodona. Porque eu não tenho o que falar de você. Nunca falei de você. Eu só falei que na sua festa eu não tinha comida. Não sei por que você se doeu tanto. Então, se eu fosse uma pessoa tão irrelevante, não é irrelevante, você não estaria tocando no meu nome até hoje. Então, faz um favor pra mim. Me esquece. Da mesma forma que eu já nem lembro mais que você existe. Não toque no meu nome. Vai viver sua vida. Curtir seu momento bacana. As coisas que você tem conquistado. Tenho certeza que cada dia que passa você vai se tornar uma pessoa melhor. Não que você não seja, mas porque a gente amadurece muito nesse mundo que você está vivendo. Então, por favor, para de citar meu nome pra gente não ter nenhum tipo de problema. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Segue sua vida aí. Tá bom? Tira a língua do meu. Que eu quero andar. Beijo.